Olá, galera do Muda Mais. O que eu acho que precisa mudar mais é em relação à educação, saúde. Com mais respeito aos alfólogos e indígenas. Isso vai mudar com políticas públicas. Eu gostaria que mudasse. O setor de saúde, segurança. Pra mim, tem que mudar o sistema político. A quantidade de coisa boa que você vai trazer pro Brasil. Então, deveria mudar essa parte aí. Tem que investir nessas questões populares, nessas questões sociais. Isso depende da reforma política já. Fortaleça o protagonismo da mulher sobre o seu parto. Muda Mais. Muda Mais Brasil. Muda Mais.